Quando que o mapaquera vira importunação sexual? Até onde você consegue segurar sua máscara social de bom menino ou de dentista exemplar? Confira agora a diferença entre importunação e assédio sexual com dois casos que explodiram nas hashtags nas mídias sociais. O primeiro envolve os BBBs, cara de sapato e MC Guimera. O segundo caso revelou a verdadeira face da dentista que gostava de humilhar e também de colocar seus funcionários em jogos sexuais em seu riquíssimo consultório numa das regiões mais chiques de São Paulo. Quem conta tudo é a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora e ainda revela também o crime de racismo que aconteceu nesta mesma edição. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais o canal e a nós, Rosângela e eu. Também, se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo desde que você venha com a gente até o final do vídeo. Assim você está, de verdade, ajudando a construir o nosso canal de true crime. Não é, Rosângela? Claro. E assim a gente vai fazendo. Você quer mandar neste especial beijo para quem? Que você falou que quer mandar beijo? Então, vamos mandar beijo para aquele pessoal que até colabora conosco. Muito. Alã, da vida? O Alã, toda a turma. O Davi. O Alã, Davi, a Jéssica, a Flávia. Flávia. A Thalita, a Yasmin, a Vânia, que são pessoas que acabam ficando muito próximos. Tem um monte, a doutora Juliana e Uraque. Nunca sei falar sobre o nome dela. Uraque. 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 Também está sempre a Rose Moraes. Rose Moraes. Peixinha. Tem que contratar a Rose de Palteira, o Alã de diretor de tudo. A Ju Peixinha. A Jéssica, eu vou pegar ela, botar ela de fazedora de brindes e direção de arte. Já temos uma equipe inteira. Eu quero entrar no domingo porque esses casos que a gente vai falar agora estão muito quentes. Exato. De importunação e de assédio. E de assédio. A gente juntou esses dois, Big Brother e a História da Dentista, porque eles trazem a mesma quase intimidação, mas com crimes diferentes. Exato. Vamos começar pelo do Big Brother, que eu estava viajando e eu, quando chegou a internet, tinha um monte de gente me mandando coisa e tal. Eu não assisto a Big Brother, eu acho que eu assisti só a primeira... Não, acho não. Eu assisti a primeira edição que o Bambam ganhou. Eu assisti também. Eu lembro que eu assisti a edição, não sei qual que é, da Grazi Massaferi e do Jair Williams. Isso. E eu assisti alguma coisa da edição da Sabrina Sato. Também assisti, isso foi bem no começo. E eu assisti mais um, que eu lembro que foi do Alemão. E foi um boom da história. Então, acabei assistindo porque senão não teria assunto para conversar com as pessoas. Em uma época sem mídia social, sem Netflix, sem YouTube, YouTube começa em 2007, sem outras possibilidades para a gente, eu acabei assistindo a essas. Então, mas só que está na edição 24, 23. Sei lá, por aí, 23ª. 23ª, porque... Ah, são 20 anos. São 20 anos? É. Tem a Big Brother 20? Eu achei que começou em 2000. Não, porque... Não, começou em 2000. Não, porque Casa dos Artistas começa em 2001. E Casa dos Artistas é a primeira... Sim, eu me lembro da Casa dos Artistas com o Suba. Então, ele deve ter começado em 2003 ou 2002. Você acha que tem 20 anos, eu acho. Eles estão comemorando alguma coisa. É uma edição 20 não sei o quê. É. Que eu não acompanho, não assisti. Tem... Eu sei... Então, para mim, foi interessante porque chegou a uma pessoa como eu, que não vê nada dos Big Brother, não assisto nada. Assim, não... Estou lembrando agora. Teve uma com a Karol Conká, acho que foi uns 2, 3 anos. Também deu uma repercussão interessante. Acho que foi na pandemia. Foi quando a Juliette ganhou, eu assisti. É, eu só vi um episódio. Que era quando a Karol Conká ia ser expulsa e eles fizeram uma edição dela. Nossa, fiquei com uma raiva da coitada. Também porque a edição é cruel, como eu vou falar do Big Brother agora. O que aconteceu no Big Brother? Então, ali, além de todas aquelas tretas que tem lá, eu estou acompanhando, não assisto sempre, mas eu assisto. Porque, Beto, um programa que tem uma repercussão dessa de milhares de pessoas, como nós falamos de comportamento, não dá para a gente ficar alheio. Então, já teve outros que tinham, para mim, tinham pessoas mais interessantes. Esse, o que aconteceu? Duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, com o Fred Nicário. Eu acho que é Fred. Eu posso estar errando o teu nome, hein, Fred? Que é o tal de Karol Cavallo? Fred, não. É o médico, que é negro. O MC Guimê. Não. Também não é. Não. O Fred, ele foi vítima ali de racismo religioso. Além dessa história dessa atriz mexicana, tem mais uma? Tem esse, porque a coisa foi meio, mais ou menos, não foi próxima, porque ele acabou saindo do programa, mas não saiu, voltou. Enfim, e foi algo assim que eu estava assistindo. Eu falei, gente, eu não acredito que eu estou assistindo isso. Ele é um rapaz, um rapaz lindo, forte, enorme, negro. Ele é fisioterapeuta, acabou fazendo medicina, ele é médico. E ele segue uma religião de raiz africana. Umbanda, candomblada. É parecido. Olha, eu fui pesquisar, viu, gente? Olha só, quando a gente não conhece, o que a gente pode fazer? Quando você desconhece, você ignora algo. O que você tem que fazer, Beto? Pesquisar. E hoje você pesquisa na palma da mão. Você não precisa ir em biblioteca, você não precisa ir em uma faculdade, nada. Você coloca lá... Centro Cultural Vergueiro aqui em São Paulo. É, Centro Cultural. Exato, eu também. Eu ia direto na USP, nas faculdades, para poder pesquisar, para conseguir material. Então, gente, você que está com o celular, que você vê tanta coisa aí, você quer saber sobre religiões de raízes africanas? Procure. Ou qualquer outra. Presbiteriana. Qualquer coisa que você queira. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar. E eu coloquei assim, religião do Fred Nicário. Já apareceu. Ela é de raiz africana. Eu até anotei aqui, tá? Chama-se Ifá. É um culto. Ah, tem outra? É, é um culto. Mas é um culto muito ligado, muito do mesmo grupo, do candomblé, da umbanda, da santeria, que é de Cuba. Então, esse tipo de religião tem uma importância grande na África Ocidental, especialmente lá na Nigéria. E é do grupo Iorubá. Eu estou até assim com dificuldade para falar, mas é que eu fui pesquisar, para não errar aqui. E tudo bem. Ele tem, ele faz aqueles rituais, como a pessoa também faz, né? O sinal da cruz. É a mesma coisa. Ele tem aquelas coisas, nós estamos acostumados com isso, não é nada de diferente. E o que eu observei? Ele não viu na hora. Ele saiu à noite porque ele estava com dor. E ele divide o quarto lá com outras pessoas. Três pessoas em especial, que estão fora já do BBB, foram eliminadas. Que é a Kay, é o Gustavo, que é o cowboy, e o Christian. Ele dormia no mesmo local. Ele sai, coincidentemente eu estava assistindo, ele falou, eu estou com muita dor e tal. Ele saiu e foi pedir uma medicação para a produção. Tomou a medicação e voltou. O quarto estava totalmente escuro. Sabe quando a pessoa, você tem que ter uma acomodação visual. Quando você sai de algo que está super iluminado e entra. E ele parou no meio do quarto e ficou querendo tatear se ele pisava ou não, porque ali o pessoal deixa uma bagunça terrível. É mala para todo lado e tal. Ele parou. E foi interessantíssima a reação deles. Porque uma interpretação não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver nem com a religião dele. Ele parou para falar, putz, eu vou pisar. Dá para perceber que ele está assim, onde eu vou pisar tateando. E aí, evidentemente, a Kay viu. O Christian achou que ele estava na cama fazendo algum tipo de ritual para ele. Então, associou algo que não tinha absolutamente nada a ver com a religião. Assim, como se fosse algo do mal. Não, eu não quero. Eu vou até apertar o botão para eu poder sair, porque eu não aguento. Eu tenho pavor disso. Eu fiquei tremendo. Quem falou isso? A Kay, que é uma menina que joga vôlei e tal. Não tem nada a ver com esses dois que saíram. Não. Nada a ver. São esses três que já saíram também e foram eliminados. O Gustavo era meio namorado dela e tal. Ficou lá também. Nossa, ele parou na minha cama e ficou fazendo um ritual. Não, ele não estava fazendo ritual nenhum, Beto. Ele simplesmente parou porque não estava enxergando. Ele não ficou na cama de olho. Ele parou em algum lugar. E você percebe que ele fala assim, está escuro. Eu não sei onde eu vou. Se eu vou pisar em alguma coisa, eu vou cair. E ele soube disso? Na hora, ele não soube. Eu assisti e falei, gente, que absurdo. E você assistiu editado? Você não assistiu aquele pay-per-view? Não, eu assisti direto. Não estava editado, não. Você tem o ao vivo? Sim, tem, porque o meu pacote tem. Ah, da nada é Big Brother fã. Nossa, porque eu conheci. Não, ele tem. Então, não deu nem tempo de eles editarem aquilo. Não, eu vi na hora. Sabe aquela coincidência que você coloca? E eu achei estranho. Porque eu vi ele levantando e tal. E vi a reação dos dois. Na hora, eu percebi aquilo. E eles ficaram comentando. Nossa, porque ele, quer dizer, associa, primeiro, a religião dele a algo maldoso. Que é o que acontece. Algo do mal. Algo maldito. É, algo maldito. Porque aquilo tem ritual para te prejudicar. Todas as religiões têm ritual. Todas, gente. Quando você faz o sinal da cruz, não é um ritual? Eu sou católico porque minha mãe e minha família decidiram que eu fosse lá, mas não tem religião nenhuma de verdade. Não é um ritual? Muito ritual. A missa é um ato ritualístico. Claro. No extremo do extremo do extremo. O velório é um ritual, gente. Nós convivemos com isso. Só que, assim, eu não conheço, então não é bom. É isso que precisa mudar. Qual a diferença de você fazer o sinal da cruz ou fazer qualquer outro daqueles gestos que você faz? Por exemplo, na Umbanda. A Umbanda é uma interpretação dos negros que vieram para cá, os escravos, da religião católica. Tem até o sincretismo. Judeus têm rituais. Um monte de coisa que fica fazendo. Já foi em coisas que você fica a mulher em cima, o homem embaixo. Exato. Acende vela. Quando você vai lá e acende as velas, não é um ritual? Você pede iluminação. São símbolos. Nós precisamos disso. O terço. Quem gosta de... O terço. O terço. Você vai jogando naquela... Nunca entendi aquilo. Então, são dez ave-marias e um pai-nosso. Ah, isso é a minha mãe. Minha mãe dá essa conversa com ela, porque ela que sabe essas coisas. Ela que faz. Bonitinha. Quando eu preciso, eu falo, mãe, já é um texto. Exato. Eu acredito, mas na hora eu preciso. Mas é um super ritual. Claro. O passe que você toma quando você vai na religião... Kardecista. Kardecista. É super importante. O reiki também, gente. Tudo é ritual. Tudo é ritual. E o ser humano gosta disso. Ele precisa disso. É mais fácil você entrar naquela vibração se você tem algo palpável. Não. Eu preciso iluminar meu caminho, então eu vou acender uma vela. Eu quero que Santo Antônio me ilumine. Eu quero o meu anjo da guarda. É interessante, porque você acende a vela ali, você reza para aquele santo, aquele símbolo da sua devoção. E fala muito mais com você. Porque a gente precisa encontrar... Tem gente que é agnóstico, por exemplo, não acredita na existência de Deus, mas acredita que existe uma força. Tem o ateu... Eu já tive essa discussão do agnóstico e do ateu. Para mim, o agnóstico não acreditava na igreja. Eu não acredito no padre. Eu acredito em Deus. Eu não preciso dele para conversar com ninguém. E o ateu é ateu. Ateu, sim. É que não acredita. Não acredita. Não vai para esse lado de ritual. Mas não que o agnóstico não acredite em uma força maior. Não, ele acredita. Mas não acredita nas religiões. Nas religiões. Exato, o agnóstico. O ateu, não. Acredita. E eu sempre tive muita liberdade disso. Graças a Deus. Olha, eu tenho na minha família um lado muito católico e tenho uma avó que era espírita cardexista. E meu pai e minha mãe sempre me deixaram à vontade. Olha, você vai ver. Então, eu fossei em tudo quanto é lado, gente. Me convidavam para ir na igreja Batista e eu ia. Porque eu queria ver como é que era, Beto. Eu adoro isso. Ah, é umbanda. Fui lá assistir. Candomblé. Candomblé, gente, tem uma análise maravilhosa, psicanalítica, daqueles orixás, daqueles estereótipos todos, tudo que tem lá. É maravilhoso o trabalho que foi desenvolvido em cima disso. Um estudo científico em cima de todo aquele significado dos orixás. E é, assim, um ritual maravilhoso. Aquelas entidades ali que ficam, elas são magníficas. A indumentária é o significado. Eu não sei qual é essa umbanda ou candomblé. Eu já estudei isso para fazer até um projeto, mas eu me confundo ainda. Qual que usa bastante os santos católicos como... É umbanda. É umbanda que mistura. É um sincretismo religioso e umbanda. Porque Jesus tem uma comparação. Sei lá, Iemanjá é Nossa Senhora? Nossa Senhora. Exatamente. Foi isso. Os negros interpretando a Igreja Católica. Agora, santeria. Tem uma série de outras vertentes, como tem essa do Ifá, que eu não conhecia, que eu fui pesquisar qual é. Afinal, eu vi o Fred fazendo alguns gestos como se fosse... A cruz, o sinal da cruz. O sinal da cruz, gente. Só que ele tem lá uns outros rituais. Eu não vou conseguir aqui reproduzir. Desculpe, Fred, se você estiver assistindo. Mas é um absurdo. E ele, quando ele saiu, Beto, foi lá em uma entrevista, não sei exatamente, ele faz... Ele quem? O Fred. É porque eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. Eu fiz a pauta só sobre o cara de sapato, que eu achei esse nome estranhíssimo, e o MC Guimé. Eu realmente não vi o Big Brother. Nada contra quem é assistido. Deve ser um sucesso, porque as pessoas gostam. Mas eu não tive nem tempo. Então, eu estou me divertindo, porque eu estou conhecendo o nome das pessoas e outros assuntos. Esse moço, como é que é o nome dele, Jefferson? É Fred? Não. Fred, só. O rapaz é Fred... Gente, olha, Fred, me desculpa. Eu fiquei agora na dúvida se você é o Fred Nicássio ou Nicário. É o Fred, é o médico. É o Fred médico que teria sofrido, inclusive, um racismo sem saber. Sim, sim. Racismo ou uma intolerância religiosa? Então, as pessoas comentam muito sobre intolerância religiosa. Mas tem um grupo que está associando e acha que é mais correto você ligar ao racismo. Especialmente quando essa intolerância é com referência... Religiões afro. Exato, exatamente. Mas os espíritas também sofrem um pouquinho. Menos, mas também são sofridas ali. As pessoas se assustam. Eu gosto muito do espiritismo, eu fico vendo, as pessoas ficam, acham que vai chegar fantasmas. Não, eu sou espiritualista. Eu acho que eu sou... Eu gosto muito do cardexismo. Frequentei a federação. O que eu falei para vocês? Eu fui em tudo quanto é religião. Todas. Me convidava, eu estava lá para ver como é que é. E eu, que é uma coisa muito pessoal, até para acreditar em Deus, gente, é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi acreditar. Você não quer. E religião tem muito disso. Tem que bater. Tem que dar match. Mas no caso desse moço... Desse moço. Ele viu o que aconteceu? Ele viu depois. Porque quando ele sai, quando o indivíduo sai, ele vai ter acesso a tudo o que aconteceu lá. E, particularmente, ele fez uma entrevista com uma pessoa que é praxe lá. Todo mundo que sai... Ana Maria Braga. É, mas não é Ana Maria. É um outro lá, um outro repórter, eu não me lembro. É aquele encontro que era da Fátima Bernardo. Sim, tem um encontro, mas não é. É uma... Eu acho que é uma moça que ela faz... É, gente. Uma pessoa que não sabe mais nada da grade de programação da TV aberta. Mas todos passam por essa entrevista com essa moça. É um bate-papo. Comenta-se e ela fala, ela mostra para ele. E ele fica extremamente impactado com aquilo. Mas aquilo não foi mostrado nas edições do dia a dia? Mostrou. Ah, foi. Mostrou. Todo mundo viu. Mesmo quem não tem lá o pay-per-view ou que não está aberto o canal, viu. E ele não sabia. Ele saiu. E eram pessoas que ele estava o tempo todo com elas. Sabe aqueles grupos que se formam? E ele com aquela menina, com a Kay, com os outros. Bom, enfim, ele viu. E ele ficou completamente alterado. Na hora deu para perceber. Ele ficou extremamente magoado. E em uma situação que não tinha nada a ver, Beto. Por isso que o pessoal que fala em racismo religioso, eles associam, especialmente quando essa intolerância é com essas religiões ligadas aos negros. Por exemplo, as pessoas estão querendo já alterar. Então, por exemplo, a Karajé. Agora virou bolinho de Jesus. Por que eu não posso mais falar Karajé? Não, então. Tem pessoas já falando... Não, não é a Karajé. Eu nem questiono mais. Eu só quero saber o que eu posso falar ou não. Não, não, não. Eu fui falar... Porque agora é indígena, não pode mais falar índio. Mas daí me falaram que nem mais indígena eu podia falar. Tinha que falar descendente dos povos originários. Ou povos originários. Eu falei, tá bom, gente. Depois você me explica. Mas só para entender. Agora, por que eu não posso falar Karajé? Então, tem um grupo, por exemplo, que está tentando transformar o Karajé em bolinho de Jesus. Ou então, capoeira góspel. Como é que é isso? Capoeira góspel. Ah, outra religião. Os evangélicos estão se apropriando de elementos. De elementos que são tipicamente... Eu achei que as pessoas que fazem a Karajé não querem mais falar na Karajé. Ah, então posso continuar falando? Pode, claro que sim. Por isso bolinho de Jesus, capoeira góspel. É uma coisa assim. Capoeira góspel. Para eu, evangélico, poder me aproximar de coisas da Bahia, principalmente da Bahia, eu preciso retirar daquilo para dizer que não estou passeando perto desta religião. Exatamente. Mas eu quero comer o Karajé, mas vai chamar a bolinha de Jesus. E o que é isso? Eu quero fazer capoeira, mas vai chamar a capoeira góspel. E o que é isso? É o Axé góspel também, que eu já ouvi falar que tem também. É preconceito. Por que eu não posso comer a Karajé, caramba? O Brasil é uma mistura. Por que eu não vou fazer capoeira? E o que tem a ver que isso foi trazido, foi desenvolvido pelos nervos que estão aqui? Faz parte da sociedade. Então, eu não quero ter contato. Então, o Karajé é bolinho de Jesus, pãozinho ungido, não sei o que tem. Começa esse tipo de coisa, Beto. Entendeu? E ele ficou muito alterado. E o que aconteceu? Eles se encontraram novamente. E ele foi explícito. E ele e esse moço que falaram que queriam sair? Todos eles saíram. Todos aqueles que falaram que é horror, eu não quero ficar perto disso. Eu estou com medo. Medo? E eles falaram o que para ele? Ele falou o que para eles? Não. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu assisti. Eu vi o que vocês fizeram. Aí os três ficaram assim, né? Ele falou, porque nós saímos. Eu vi. E eu estou entrando com uma ação. Ah, ele foi no crime? Ele foi criminal? Sim, de racismo religioso. Falou na cara deles. Aí vem assim, ah, mas eu não sou racista, porque sabe? Eu tenho um tio que é negro. Gente. Eu não sou racista, porque eu até tenho um vizinho preto. Eu não sou homofóbico, porque eu tenho tanto amigo gay. Não é a mesma coisa? Isso é maravilhoso. Ah, eu tenho... Não, imagina, eu não sou homofóbico. Meu sobrinho é gay, ele é tão legal. Ele é tão legal. Eu adoro essa construção de frases. Nossa senhora. É incrível. E a pessoa não percebe. E é interessante que na hora todo mundo veio pedir perdão, sabe? Não, perdão, perdão, eu sei que eu errei e tal. Só que saíram e ficaram falando a mesma coisa. A menina, inclusive, ah, isso aí eu não aceito. Não. Imagina, quer levar para esse lado. Então, é assim, quando o indivíduo... Ah, eles continuaram gravando eles depois. Continuaram, é. Eles entenderam que tem câmera e microfone. Exatamente. Então, quando a pessoa que está sofrendo aquilo... É interessantíssimo, gente. Então, o BBB não é só para a gente ficar vendo as tretas, porque lá tem aquela confusão, está ombriga, não gosta do outro. Mas eu acho também que é uma boa oportunidade para se questionar e se colocar no lugar do outro. Então, ele chegou e foi muito pontual, o doutor Fred. Olha, eu vou entrar. Uma ação contra vocês, eu estou avisando. Eu fiquei extremamente magoado com isso. E outra, numa situação que não tinha nada a ver. Quer dizer, porque ele falou assim, vamos imaginar, se fosse o Gustavo, que é branco, ou então o Christian, que é loiro de olho azul, se ele tivesse parado lá. Vocês iam pensar que ele estava querendo fazer algo de ruim com vocês? Olha a analogia que ele fez. Me lembrou um filme. Qual? Um filme que uma menina de 10 anos negra, ela é estuprada. E quase, eles chegam a pendurar a menina, enforcada, mas ela sobrevive, porque cai a corda. E o pai, que é negro, no sul dos Estados Unidos, ele vai lá e mata os indivíduos, porque os indivíduos são soltos. Não é um filme com a Sandra Bullock? Sandra Bullock e aquele... Aquele lindo, o Matthew McConnery. É o primeiro filme do Matthew McConnery. E o negro, o papel do negro, do pai da menina, é o Morgan Friedman, o Jackson... O do Pulp Fiction. Eu assisti... Do Pulp Fiction. Eu sei qual que é, mas não lembro o nome dele agora. Eu assisti no cinema. Eu acho que, se não me engano, é a Time to Kill. Qual que é? Vai falando aqui. Eu acho que é a Time to Kill. Então, no final, gente, ele faz... São as palavras finais do advogado. É um advogado branco que vai defender o negro, o pai da menina, porque os três que fizeram, são três homens brancos que estupraram a menina. Ela estava indo, voltando da escola, estupraram e fizeram barbaridade. Fantástico esse filme, gente. É Tempo de Violência? Eu estou pegando o nome do filme aqui. É Matthew McConnery. É Matthew McConnery. E o Samuel L. Jackson. É A Time to Kill, O Tempo de Matar. Tempo de Matar. E é fantástico esse filme. E os jurados são todos brancos. Então, no final, ele fala assim, vamos imaginar uma menina de 10 anos falando para eles. E ele vai, três homens adultos pegam tal, tal, tal. Agora, imaginem que ela é branca. Você entendeu? E ele falou isso. Eu gostaria de saber, vamos imaginar, se não fosse eu ali em pé, se fosse o Christian, que o Christian é um cara grandão também, loirão de olho azul, vocês iam ficar com medo? Achar que ele estava fazendo algum tipo de ritual para prejudicar? Então, foi muito pontual. E é verdade, Beto. Para você ver como entra também o racismo. É o Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. É, L. Jackson. Tem o Kevin Spacey, eu não lembrava dele. Tem o Kevin Spacey. Ele é o promotor. Eu adoro o Kevin Spacey. Do primeiro também. Apesar de tudo que ele fez, mas eu gosto dele. Eu gosto dele como, não como pessoa, como os trabalhos dele. E agora... Mas ele entrou com o processo? Entrou. Ele disse que sim, que ele já está com os advogados. E tem que entrar, Beto. Não dá. Porque a pessoa na frente fala assim, ai, perdão, perdão, me perdoe. Depois fica assim, ah, ele está fazendo. Por que ele vai falar isso agora? Porque ele quer chamar atenção. A Luísa Marilac é a que conta, que ela agora processa mesmo. Quem processa se ganha. Ai, tem uma mulher que ela foi atrás. Não, desculpa, foi meu filho. Não, não foi seu filho. Foi você. Não, mas pelo amor de Deus, eu tenho cachorro. Você gosta de cachorro? Ela falou, o que eu tenho a ver com isso? É que eu só tenho essa casa. Ela falou, você vai vender essa casa. E você vai me pagar. Não, é absurdo. Porque tem pessoas que elas não vão melhorar. Não, não vão. Porque não vai. Não vai. Essa mulher que fez a transfobia com a Luísa Marilac vai pagar, mas não vai melhorar. Não, não vai. Mas tem que... As pessoas racistas... Mas pelo menos ficam com receio, Beto. Mas elas têm que, pelo menos, ter mais respeito. Ter mais respeito, exato. Então, eu não sei se o Fred... O medo é uma forma de ter respeito. Exato. Eu não sei se o Fred vai levar adiante. Eu acredito que ele deveria, sim, porque ele falou que vai. Porque aquilo foi um absurdo. E ficou muito claro para mim. Quando eu estava olhando, eu pensei nisso. Eu falei, se fosse qualquer um dos outros dois que parasse ali, de repente, ninguém ia ficar com medo, querendo sair da casa. E é interessante que, quando ele pontuou isso, isso, ai, perdão, 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 eu preciso melhorar, eu vou melhorar. E essa menina depois estava lá, você vê, por que ele vai falar isso agora? Porque ele quer ficar, porque ia ter uma votação para voltar para casa. E ele realmente votou. Ele e uma outra garota. E os outros não. E, ai, ele falou isso porque... Quer dizer, distorce. E foi racismo mesmo. Foi racismo, foi intolerância religiosa. E foi racismo porque era um negro que estava em pé ali. e ele é um homem grande, forte. Então, o impacto foi isso. Claro que foi. Se tivesse o outro que também é forte, grandão, mas é branco de olho azul, eu garanto que a menina não ia querer sair da casa, o outro ia ficar com medo, porque, nossa, ele ficou fazendo um rito. Eu não fiz ritual nenhum. E lá dentro da casa ninguém soube dessa história. Eu digo assim, ninguém soube que está com processo. Eu acredito que... Só se ele tiver comentado aí, eu não vi. Provavelmente, ele deve ter comentado com as pessoas porque ele voltou para casa. Então, ele e uma outra garota lá voltaram. Deve estar contado. Bom, esse foi um aspecto. Só, gente, para pontuar aqui. Então, tanto a intolerância religiosa como a injúria racial e o racismo, eles estão no mesmo patamar. Aumentou a pena agora de dois a cinco anos, além de multas e outras coisas. Então, olha, o que é essa... Perder a primariedade, não consegue ir visto para os Estados Unidos, tem um monte de coisa. Tem uma série de coisas. O que é essa intolerância religiosa que todo mundo fala? Na verdade, a lei diz o seguinte. É quem obstar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. Não é só contra as religiões de raiz africana. São todas. Então, se tiver qualquer tipo de manifestação violenta com relação a isso, você vai responder. E, especialmente, os ativistas negros e tal, eles estão puxando para o racismo. E a gente vê que tem a ver. Tem, claro que tem. Associa muito. Apesar que, gente, milhares de pessoas são umbandistas, frequenta o candomblé branco, negro, asiático. Aqui no Brasil é uma mistura. Não deveria ter esse tipo de coisa. Não. E nenhuma dessas regiões vai lá e fala assim, não, não, você tem que discriminar, a gente está não sei o quê, você tem que xingar, você tem que matar o cara para fazer. Não é, gente. Quem mata e bota a religião no meio não é a religião que está mandando matar. É a pessoa. E aí o outro episódio, claro, esse eu não tinha assistido, quando eu soube a história do MC Guimê. A história do assédio versus importunação. Importunação. Nós entramos no tema do programa. Exato, gente. Tivemos um bônus aí. Então, o assédio, que, na verdade, não é assédio, ali é importunação sexual. Então, vamos primeiro definir. Assédio sexual e assédio moral é quando ocorre no ambiente de trabalho, quando existe uma relação de hierarquia, mas mesmo que não tenha. Isso tem que ser caracterizado no ambiente de trabalho, de relação de trabalho. Uma pergunta. Eu venho do mundo corporativo e eu sempre fui chefe nos meus trabalhos. então, sempre era muito ligado se eu fizesse alguma coisa. O meu subordinado estaria em assédio. Agora, se for par e par? Olha, eu acho que continua a figura do assédio se for no ambiente de trabalho. Tá, gente? Importunação é fora. É a mesma coisa. Só que se denominou, de uma maneira para caracterizar, que tem ali uma relação de trabalho. O assédio é no trabalho. No trabalho. Assédio moral e assédio sexual. Assédio sexual, gente, é tudo. Engloba aí o comportamento libidinoso, ato libidinoso. Então, é tudo. Tudo que tem a relação com o sexo, com o desejo, com a atração sexual. Então, encoxar, encostar, esfregar, falar, mandar mensagem, lamber, morder, olhar, olhar lascivo, claro, que fica timidindo. Fica timidindo e passando... Fica olhando partes do corpo da mulher ostensivamente. É sempre uma gente nojenta, fica pondo a língua para fora. Sim, todos esses gestos. Eu nunca mais cheguei perto deles. Um casal que eu conheci, graças a Deus, não conheço mais. Mas, desde que eu vi isso, eu falei, eu não quero mais conviver com essas pessoas. Passa, o cara faz assim. É, é. Eu falo assim, mas a mulher dele é do lado, e ele faz uma... Ele põe a língua aqui. Eu acho tão nojento a pessoa que faz isso. E fica olhando... Nossa, meu Deus do céu. É horrível. Olhar também. Esse olhar invasivo. É um olhar sacana. Isso, quando a outra pessoa não está interessada, e não quer, e não deu abertura. Então, o que aconteceu no BBB? Eu não tinha visto, mas aí... O BBB não é assédio. Não, o BBB é importunação. O indivíduo vai responder por importunação, os dois. Então, ali tem dois participantes, que é o MC Guimê, que é um cantor, não conhecia, e esse lutador, que é chamado de Antônio, cara de sapato, que eu também não sei porquê, cara de sapato, ele é um lutador de MMA. Ah, isso eu pesquisei. É, por que ele é cara de sapato? Porque parece que é lá, o professor de jiu-jitsu dele, chamava ele de cara de sapato, cara de pônei, ou cara de cavalo, ou cara de sapato. Ele tem cara de sapato? É cara de sapato ou cara de cavalo? Cara de sapato. Mas ele parece mais aquelas caras de cavalo, é mais quadradão, sabe, aquele rosto bem quadrado? É porque tem uns sapatos quadrados. Ah, talvez seja isso. Se você olhar, tem um que desse ali. E aí ele explicou, eu pesquisei porque me deu curiosidade, por que uma pessoa se auto-intitula cara de sapato? Exato. Sendo um Louboutin, podia até ser legal, mas mesmo assim não estava afim ser chamado de cara de sapato. Mas ele se apropriou desse nome. Mas é interessante, Beto, porque as ocasiões lá no BBB tem mulheres, mulheres interessantes. Inclusive, uma delas é uma médica que estava ali meio de chamego com o cara de sapato. Mas eu não vi nada de... Ali os dois estavam interessados, os dois ficavam ali muito próximos, e carinho e tal. De repente, entra, que tem essas coisas. Traz uma menina lá que é do BBB do México, traz, essa moça entrou. Parece que... Olha, quando essa moça entrou, parece que entrou a única mulher no programa, porque as demais... Mudou o comportamento do cara de sapato e do MC Guimê. Dos outros homens também? Não. Especialmente dos dois que já foram para cima dessa moça. Dos caras interessados na moça. Na moça. Uma mexicana, bonita, como todas as moças que estão lá. E, claro, é evidente, a coisa foi tão evidente que aí a Rede Globo e o programa expulsaram os dois. Mas o que aconteceu? O MC Guimê, ele passa literalmente a mão nas nádegas dessa moça. Mas ele chega e passa a mão? Passa. É assim, eles estão numa roda, é uma festa, claro, rodando bebida, sempre tem isso, porque acho que faz parte até do programa para o pessoal se liberar, e aí vai falar e fazer coisas que normalmente não faria. E estavam lá bebendo, e ela estava encostada e, do lado, esse MC Guimê, do lado dela. E ele está com a mão nas costas e ele desce a mão mesmo e passa a mão no outro. E ela? Ela tira a mão, mesmo assim, de costas, ela puxa a mão dele para cima. Então mostrou que não quer. Que não quer, gente. Precisa fazer mais alguma coisa? Ela precisa xingar o indivíduo, virar, fazer um discurso? Não. Ela tirou a mão? Tirou a mão! E ele continua? Ele continua. Aí ele está com a mão nas costas, daqui a pouco ele desce de novo para a bunda dela. O que acontece? Para as nádegas. Aí ela pega e olha, se incomoda e puxa, mas ela continua ali. Você vê que ela está constrangida. É interessante a posição da mulher desse constrangimento, porque eu já passei isso. Então essa história, se fosse comigo, eu vou lá. Não faz nada, não. Porque eu chuto. Não faz, gente. Não faz. Você fica sem graça. Você mostra que você não está gostando do indivíduo e você fica meio ali. Você não quer ser uma pessoa deselegante. Ou então você quer levar na brincadeira e falar não, não, e mostrar que você não quer. Eu sei porque eu passei por isso. Quando eu estava sendo assediada na ocasião, não existia o crime, mas foi assédio dentro do instituto, primeiro é assim, faz de conta que você não está entendendo. É bem isso. Então eu dava uma de, sabe, de louca, falava, eu falava, então o tempo está não sei o quê. Ou então, com licença, o senhor é muito... E as pessoas, elas têm uma coisa, que é assim, você quer ser aceito por um grupo. Você quer ser... Vou falar primeiro da importunação, depois do assédio. Então ela chega em um ambiente que ela é de fora, ela é mexicana, é isso? Mexicana. Ela já não é brasileira, então está no lugar brasileiro, com português, com muitas variantes ali, de sotaques e formas de falar, de portugueses diferentes, e ela está ali... Então assim, se ela reclamar, ainda devem falar, mas também, fica vestindo essa roupa. Exato. Mas também o que ela quer? Fica bebendo? Ah, está dando chance, porque eu já ouvi coisas disso daí, que eu falo. E mulheres? A mulher para estar pelada não significa que você pode chegar e pôr a mãe em nada. É assim como o homem, para estar pelado, não significa que você pode pôr a mãe em nada. Mas isso na minha visão. Na visão dos outros, pode ser ela estar querendo. Então ela está. Eu imagino que nessa situação de ela tirar a mão e não fazer mais muita coisa, ela vem de um país também muito machista, mexicano, e eu também vou virar escandalosa. Exato. Ou seja, eu já entro e fico nessa situação. Mas ela demonstrou muito bem. A partir do momento que ela tira a mão do indivíduo, acabou. O cara que fique na dele saia. Já nem deveria ter descido a mão assim. Já nem deveria. Mas, tá, fez. A moça sinalizou, porque senão ela ia ter uma outra resposta corporal. Mas tem as pessoas que fazem assim, ah, não, mas espera aí, vem aqui, não. Você está querendo, o seu não é sim. É, você está fazendo um charminho. Gente, tudo isso é um absurdo. Bom, aí está pautado, está lá certo, tem o vídeo, não tem o que discutir. Ah, não, sabe, não fui eu, não foi bem assim. Não, foi bem assim. Desceu a mão e não foi uma vez só. Ela puxa a mão, ele desce novamente, ela puxa a mão, ele passa de novo. Aí sai de lá. Aí o cara de sapato perdeu o rumo, né? Ele foi para cima mesmo. Mas ele estava junto com o MC? Estava tudo por ali. Aí ele começou a abraçar essa moça, segurar, e ele é um indivíduo grande, forte, né? O cara era lutador. Ele pegava ela pelo pescoço. Mas o MC Guimé põe a mão nas costas dela ainda ou ela já saiu? Não, aí sai da cena. Aconteceu isso, ela se afastou, ele ficou na dele, mas fez. Sim. Claro. Ela saiu, e aí vem toda essa importunação clara, evidente, intrusiva desse cara de sapato. O que ele fez? Não, primeiro que ele agarra a moça, segura, ela não consegue se desvencilhar dele, então ela fica... Mas em pé é isso? Em pé, e ele já quer beijar ela de toda maneira, ela vira o rosto, vira, fala, não, você é muito engraçado, não sei o quê, tenta afastar, afasta, ele pega, ele segura, tem hora que ele segura que ela não consegue, porque ela não é uma mulher grande, ele é, o cara é forte, ele pega ela pelo pescoço aqui. Não bastou isso, Beto, ela sai, ela vai para o quarto, lá onde ele deveria, pois ele vem em cima, ele sobe em cima dela na cama, ela está deitada, ele vem por cima, ele afasta as pernas dela, Ela não grita para o socorro? Ela fica, não, 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 e tinha gente lá. Tem outras pessoas ao lado? Tinha outras pessoas, e ficou todo mundo meio paralisado. Ninguém falou, para com isso, menino bobo? Não, olha que interessante, como as pessoas ficam paralisadas, todo mundo é muito bom para falar, ah, se fosse comigo, ah, por quê? Mas na hora, fica todo mundo assim, porque ele segura as mãos dela, e é com a perna, ele afasta as pernas dela, e vai por cima. E ele é fortão, não é? Ele é forte. Então, gente, ele foi para cima dela, e tentando beijar, não sei se beijou, ficou, ela vira o rosto, ela tenta empurrar ele forte. Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer. E ela tenta, ah, não, para com isso, não vai. Ela chama a produção, alguma coisa? Não, ela não faz nada, por fim, ele sai, mas ali foi extremamente invasivo, mais ainda do que o MCG. Porque se ele está por cima dela, ele está com o corpo inteiro encostado nela. Claro, não, e ele afasta as pernas dela, segura, dá para ver, é a coreografia do estupro. Já está ali se esfregando, de alguma maneira. Claro. Isso é importunação mesmo. Isso é importunação, gente, mais do que isso, não dá. Dá para ver a intenção dele ali, e se a coisa, é que tinha, acho que mais umas pessoas ali, falaram alguma coisa, me parece que ela não está querendo, qualquer coisa, aí acaba. Ela não fala nada, mas as imagens estão ali. Aí a produção da Globo, que eu acho que foi pontual, não foi perguntar se é ou não, parece que chamaram ela, perguntaram, ela falou assim, não, eu não me senti ultrajada. Mas dá para você perceber, pela resposta dela, inclusive corporal, que ela não queria. Não é porque ela é chamada lá, particularmente, ela fala, olha, não, eu não senti, não, isso aí é bebida, que a pessoa fica, não sei o que, ela dá uma passada de pano. A gente passa pano, não é? Passa. Eu ia perguntar até, quando você tem muita bebida, e esse programa, pelo que eu sei, tem coisas muito fortes de bebida, e tem um desejo de casal, porque o casal tem, eles são muito fortes, eu adorava, casal é forte. Não é o nome daquele negócio, quando você vai votar, confeccionar. E aí fica, porque eles estão fortes, eles estão em casal, eles são casal agora. Todo mundo acha que tem necessidade. E agora eles são fortes, eles são fortes. Eu adoro, porque era assim, a gente são fortes, são dois. Mas não são, porque também são eliminados. Mas isso meio que pegou como uma teoria de vitória. Eu não me lembro de casais que tenham ganhado, mas também só assisti três. Mas ali não foi sutil, Beto. Então, mas se ele queria formar uma dupla... Mas ele já estava formando uma dupla com outra moça, que é uma médica, inclusive. Também tem dois médicos lá dentro. Essa moça é uma médica, uma moça esclarecida. Ali estava naquela coisa, sabe? Dos dois estarem afim, você percebe. Agora, isso não. Isso foi um ataque intrusivo, foi uma importunação. E as pessoas que fazem isso, eu não vou falar do cara de sapato, do cara de sapato, eu estou achando divertido eu falar do cara de sapato. Tirando ele, mas pegando o ato em si, uma pessoa que faz isso, ela pode fazer uma vez só por conta de bebida, por conta de droga, ou isso é da natureza dele, apenas a bebida e a droga estão libertando o monstro e vai libertar sempre. Vai. É da natureza. Claro que isso é da natureza, Eu não estou falando dele especificamente, estou falando do homem... Sim, de homens que agem dessa maneira. É cultural, como eu já coloquei aqui, isso é um machismo incrível, um sexismo. Acho que a mulher está sempre disponível, e se ela é uma mulher que está com uma roupa mais justa, que ela está, então já está passando o recado que ela está afim, não necessariamente. Você pode se aproximar e a pessoa fala assim, não, querido, não quero e você tem que respeitar. Não, esses homens passam do limite. Então, isso não é a coisa de momento, eu não sei o que deu naquele momento em mim. Não, é o que dá sempre. Claro que a bebida, ela não transforma as pessoas. Eu já comentei aqui, o álcool, gente, deprime o sistema nervoso central. Então, deprime, ele dá uma abaixada naquelas barreiras que todos nós temos. As suas censuras. Claro, porque aí você fala assim, não vou fazer isso, porque o Brasil vai estar vendo. Você bebeu? Você vai mostrar quem você é. Tem várias pessoas que dizem, eu sou super afim de você, eu não consigo, não consigo. A gente está em uma festa, eu enchar a cara e consigo falar para você, finalmente, o que eu queria falar. Mas isso é até... Uma das piores coisas. Uma das melhores, até porque às vezes a pessoa olha... Às vezes a pessoa está tão bêbada, é acabada, que ela chega na hora errada. Mas tudo bem, se a pessoa tiver uma lembrança anterior, pode até gostar. O problema, Beto, não é você externar, que eu acho que externar falando. Não, ele podia chegar para mim, eu falei, eu estou afim de você. Nossa, você é muito linda. Podia paquerar. Exato. Porque paquera não é assédio. As pessoas falam assim, ah, os homens não podem mais paquerar. Eu falo, pode, pode. Sim, gente, é gostoso. Mas tem uma coisa assim, a paquera, ela não te dá o toque. Exato. A paquera, ela é a troca do desejo. Exato. Até você... Quantos filmes, novelas, séries que a gente vê que é o momento do beijo porque os caras estão se paquerando, paquerando, paquerando. E aí tem o encontro. É a sedução das duas partes. É a sedução. Agora, qual a diferença? É a básica. Você não encostou, você não forçou beijo, você não pegou na bunda, você não jogou na cama, você não tentou abrir a perna do outro. Basicamente, essa é a diferença. Aí, se a pessoa te libertou da paquera, te abriu a cancela, aí você pode beijar, você pode fazer o que os dois quiserem. Se os dois quiserem. Adultos, ali eles poderiam, mas ela não quis. Mesmo que paquerou, a mulher deixou o homem, beijou não significa que já pode ficar se esfregando. Vai com calma, porque nem todo mundo gosta assim. Exato, gente. Mulher tem uma coisa muito assim, ela pode estar extremamente afim. É uma palavra que o cara fala. Ele fala um negócio que aquilo não dá, ela vai falar, ó, acabou. É um balde de água fria. Mal hálito. Ah, mas você chegou até aqui agora e você vai falar que não... Não, você fala não. Não, não é não. Não, porque agora aqui eu estou vendo que não é isso. A Dânia... A Dânia Mendes. A Dânia deixa muito claro pelo que você está me contando, tanto fisicamente como verbalmente. Ah, mas ela deveria, então, ter dado um pontapé no cara, saído. Gente, dá para ver que ela não está afim. E ela está constrangida. Quando você fica constrangido, você nem age direito. Você poderia ser mais... Ela poderia chegar e dar um... Ou então falar assim, gritar ali, mas ela ficou tentando... É bem aquilo que você colocou. Ela acabou de entrar na casa, mas foi assim, um negócio impressionante. Não é que na casa não existissem mulheres. Está cheio de mulheres bonitas lá. O cara de sapato está até lá, todo amigo da outra. O MC Guimê é casado. Então, ele estava na dele lá. Só que essa moça entra, parece que deu uma liberada. Ficou todo mundo achando que com ela... Ela não estava desde o começo? Não. Ela entrou, como uma também aqui do Brasil, foi para lá. E passa lá alguns dias só. Eles fazem uma troca. Ah, ela vai voltar para o México? Já voltou. Não, ela ficou. Dois, três dias. Uau, ela só entra. Eles fazem esse tipo de coisa. E o que está... E aí, como é que eles recebem a notícia? Então, aí teve uma reunião, sempre tem o rapaz que apresenta lá, que é o... O Pedro Bial. Não é o Pedro Bial. Ah, o Pedro Bial saiu. É o... É o Tiago Leif. Não, é o Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Nossa, eu posso não ver, mas eu sei um pouco. Eu fui... Marisa Hort, porque a Marisa Hort apareceu lá atrás. Só que ela não era apresentadora, ela era uma repórter. E o Tadeu Schmidt, ele foi muito pontual. Ele chega e fala, vocês dois, em função disso, ele já, na hora, pá. A única coisa que eu não achei que foi legal foi a exposição que fizeram. Não precisariam ter passado a entrevista com ela. Deveriam ter preservado ela mais um pouco. Eu acho que expôs um pouquinho a mais a moça. Agora, os dois, gente, tem que ser assim, expulso e acabou, e vai responder. Por isso, porque é patente. Não tem o que você questionar. A moça não queria, ela estava desconfortável, ela estava constrangida, e isso não pode acontecer. É, como eu não vi... Não tem como opinar sobre o editorial, por que eles colocaram a entrevista dela. Então, ali, eu acho que deveriam ter preservado ela um pouco, porque ela ficou naquele, sabe, não, não, eu não achei isso, foi coisa do momento, mas ela estava extremamente desconfortável. E os dois? Eles entenderam na hora? Eles agora dizem que assumiram. Não, não agora, no momento. Na hora? Eles mostram as cenas para eles lá dentro da casa? Eu não vi, Beto, eu não sei se passou lá. Porque também tem uma coisa, dependendo do teor alcoólico que você tiver, você pode não lembrar mesmo. É, mas não estava assim, bêbado de caírem, não. Ah, não, ele estava esperto ali, principalmente esse cara de sapato, porque ele estava segurando ela legal, ele não estava assim, eu estou caindo. Ele estava muito ciente, e o outro também, porque desce a mão, puxa a mão, desce a mão, puxa a mão. O cara está vendo, ninguém estava caindo de bêbado, porque já aconteceu isso, no BBB eu já vi várias pessoas, mulheres, inclusive, de cair mesmo, de beber nessas festas, não ficar dona de nada, se arrasta e vomita, e vira aquele auê, e todo mundo acha que isso aí é o máximo. Todo mundo fica comentando depois, porque dá uns shows assim, mas não é nesse aspecto, não. Eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo. E a moça também, ela não estava largada, ela bêbada de não saber. Aí, se tivesse... É pior, aí é vulnerável. É pior ainda, é vulnerável. Aí é uma outra, as pessoas têm que entender aqui. Exatamente. Tem uma frase que tem que ser mudada, não sei o que lá, palavra X, de bêbado não tem dono, tem sim, viu, gente? Tem, hoje tem. Tem dono, sim. É pior ainda, porque é vulnerável. Aí a tua pena vai, porque mostra, inclusive, a sua perversidade. Exatamente. No caso deles, quando eles recebem a notícia, eles negam, eles falam? Não, não, eles assumiram. Então, eles lembraram. Sim, eles estão naquela fase, o MC Guimê parece que deu uma repercussão muito negativa com a mulher, a mulher dele também é uma cantora, acho que é Lexa, Lexa ou Lexa. É isso mesmo. Ela parece que se separou, deu ali uma... Ela viu, está claro lá, não é, Beto? Ela viu e parece que deu aí uma bala no casamento. Os dois, eu vou até pôr um pedaço aqui, eles fizeram, cada um falou nas suas mídias sociais sobre o assunto. É. É. Eu venho aqui para me desculpar, sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras à Dânia, à Lexa, à Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com os nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim e eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa. Agora é um momento muito delicado para mim e para Lexa que eu sei que está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também estou muito magoado por ter aferido, por ter amagoado. ela nunca mereceu isso. Oi pessoal, eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado para mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e o bem-estar de todas as pessoas e sinceramente eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu estou vivendo agora. No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites para mim é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo para poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude. porque eles agora têm um processo, é isso? Tem, tem sim. Processo de importunação. Importunação sexual. Que vai de um a cinco anos de prisão. De dois a cinco. De dois a cinco? Hoje, sim. É de dois a cinco anos. E parece que o cara de sapato também está envergonhado. Agora é aquela fase, não sabe? Eu estou envergonhado, eu não deveria, eu tenho que rever as minhas posições machistas. É, eu vi isso. Eu vi que ele fala que ele está em desconstrução. Ele usou palavras muito já marcadas. Ali você vê que teve alguma... Claro. Eu não sei, estou dizendo que ele não tenha sido honesto, porque eu acho que ele pode estar sendo... Mas é aquele discurso que a gente espera. Porque precisa ter marca, as pessoas são marcas hoje. Sim, atrapalha. Mas eu estava olhando, não atrapalhou muito a vida dele como celebridade, Big Brother, online. Ele continua com a mesma quantidade de... Não sei se ficou a mesma, não sei quanto ele tinha antes, quando ele teve depois. Mas ele tem muita... Ele reverbera dentro do seu próprio público. E muitas mulheres, eu estava olhando isso para poder entender. O MC Guimé, como ele é de um outro universo de música, eu acho que as pessoas... Porque esse moço, o cara de sapato, ele não era uma celebração, ele não é um artista. Eu acho que... Eu não sei se ele está lá como pipoca. Já era um cantor. Ou sei lá, pipoca, ou celebridade. Tem lá uma divisão. Pipoca? É, pipoca acho que é o pessoal que não é celebridade. Porque agora a casa tem celebridades e pessoas famosas. Ah, mentira. Agora tem primeira classe, segunda classe? Não, tem o que é celebridade e tem o que é pipoca. Acho que pipoca é o pessoal que curte. Tem área VIP e tem... E o celebridade, eu não sei o termo lá. Bom, é... Ah, nossa mãe. Eu realmente não... Eu não sei, eu nunca tinha visto. Tem alguns lutadores que a gente conhece. Eu me entreguei muito aqui hoje, mostrando que a minha pauta para o Big Brother foi difícil de ser feita. Não, eu também. Apesar que... Eu não consigo mais o Big Brother. Eu não entendo 20 anos desse programa. O primeiro foi muito bom, porque você é um estudo sociológico aqui. Você põe um monte de gente em uma casa durante três meses, no que você se transforma? Depois as pessoas já iam entrando, já meio sacando o que tem que fazer. Aí teve uma época que eram só gostosões e gostosonas. É, exato. A coisa foi perdendo um pouco. Foi entrando... Nada de interessante, gente que não trazia nada. Agora virou um pouco, Beto, porque começaram a aparecer essas questões. Porque, é claro, ali é o reflexo do que é a nossa sociedade. A gente não pensa que no BBB acontece. Não. É uma parcela. Porque eu lembro que o primeiro que o Bambam ganhou, gente, coitadinho, com aquela vassoura, Maria Antônia. Quando tiraram a vassoura dele... Ai, eu chorei, porque eu achei tão do mal. O menino não tinha um coleguinha. Ele criou uma amiguinha e tiraram a vassoura dele. Do náufrago. Eu usei exatamente isso na época. Eu falei, gente, é o náufrago, é o Wilson isso daí. Ele foi tão isolado, tão isolado, tão isolado, e como eles não tinham nenhuma referência do mundo externo, aquele grupo que se formou aqui se transformou no grupo do mal. É. Aos olhos de quem assistia. Sim. Eles se assustavam muito, porque eles tinham certeza, não, esse cara vai se eliminar. E eles botavam Bambam, Bambam, é Bambam, Bambam, não sei. Bambam. Todo domingo punha e o Bambam voltava mais forte ainda. E eles não entendiam. Eu falava, gente, mas vocês não estão sacando? E eles ficavam impressionando. Aquilo foi muito divertido, como ver como construção de história. Foi muito bem construída. Exato. E eu acho que ele vem se perdendo. Eu lembro que, quando eu vi o episódio da menina lá, da Carol Conká, a expulsão dela, porque estavam falando tanto, e eu tive que ver. Não, ela foi eliminada, ela não foi nem expulsa, ela foi eliminada com recorde. Mas ali também foi de novo a construção da maldita. A edição faz isso. Faz, mas ela... Ela foi mesmo. Mas eu não conheço, não sei. No caso deles, você acha que pode ter sido uma construção de edição para fazer deles alguma? Porque também quando você quer... As cenas são claras. As cenas são claras, Beto. Agora, a gente vê muita hipocrisia. Vê muito... Uma pessoa que tem um discurso maravilhoso, é o que eu falo. Você falar palavras de ordem, esses termos todos, agora porque não sei o quê. Você tem que ver na hora do... Vamos ver ali, na real. Por exemplo, tem uma menina lá que ela também vai... Todas as oportunidades, ela está lá no paredão e ela volta. Muito interessante. Ela tem todo um discurso. É um BBB agora que eu acho que tem a maior quantidade de negros. Mas está interessante a conversa? Porque eu acho, às vezes, que as conversas são chatas. Tem uma menina lá muito sensata, que é a Sara. Ela é negra. Ela é coerente. E tem uma outra, que foi Miss Alemanha, é interessante porque, por exemplo, ela vem com todo esse discurso sobre o racismo, sobre preconceito com a mulher. E ela mesmo fez um discurso incrível a respeito de uma outra menina lá, que ela era Maria Chuteira. Maria Chuteira? É, Maria Chuteira. Há uma moça que estava lá dentro? É. Que ela... O lance dela era conseguir um cantor sertanejo ou um jogador de futebol, que ela ia sair, e aí ela poderia... Todos eles estavam esperando por ela lá fora. Gente, isso é um discurso. Então, você mostra a dificuldade que as pessoas sentem, porque, às vezes, chegam algumas pessoas com um discurso maravilhoso. Você fala, nossa, que gente engajada, como ela é lúcida. só que ela faz um discurso desse. E a menina joga na cara dela, porque ela também saiu e voltou. Quando ela saiu, ela viu o discurso. E fala para ela, como que você, que entra na casa como uma pessoa extremamente esclarecida, que luta, que já passou por isso, do racismo, do preconceito, e a questão de ser mulher, e negra, e agora você fala isso a meu respeito? De onde você tirou que eu sou a garota que fica atrás de cantor sertanejo, jogador, e que ela estaria... Gente, você está sendo gravado 24 horas, você tem que tomar cuidado. 24 horas, tem que tomar cuidado. Mas você vê como essas coisas são confusas. Mas você tem que ser você. O ponto é esse. Se você for você e você for uma pessoa legal, você vai ser legal. Você vai ser legal. Porque você não consegue criar uma máscara que você segure mais do que três, quatro dias, gente. Você esquece a câmera. Porque existe uma cobrança muito grande. das pessoas. Que você tem que estar com o discurso na ponta da língua. Pelo amor de Deus, se você não for... Você pode até não ter o discurso, mas tem que ter o comportamento. Você tem que ter o comportamento. Você não pode pegar e falar pelas corpos. Você mostra que você está do certo daquele tipo... E essas pautas, é uma tal de pauta, pauta. Você fica com essas pautas. Por isso que eu falo, gente, é o comportamento que diz tudo. Não adianta você fazer passeata, palavras de ordem, porque eu não sei o que tem. Você fala, é muito bonito. Eu quero ver... No dia a dia. que você tem que ser pontual. E, realmente, entra a questão da sororidade ou do respeito por outra mulher. Tem uma frase muito interessante, eu não vou aqui conseguir passar, mas uma mulher falou, olha, enquanto uma mulher estiver sofrendo, acorrentada, seja de onde for, eu tenho que me incomodar com isso, eu não vou estar feliz. é nesse aspecto. Não importa a cor, a raça, o que ela faz, o que não faz, não interessa. Enquanto uma mulher está sendo violentada, uma mulher está sendo abusada, ela está sendo reprimida. Então, está acontecendo, mas está acontecendo lá nos países árabes. Gente! A empatia, ela não tem... É claro. ...fronteira. Não tem fronteira. a sonoridade, a empatia, você se indignar com isso, mas você observa essas coisas. E como tem lá, tem na sociedade, não é, Beto? Eu vi que eles vão... É nesta semana que a gente está gravando aqui, a gente está gravando numa quinta-feira, e parece que seria nesta semana, de final de março, que eles seriam ouvidos pela polícia. Ainda pode ser ouvidos ouvidos pela polícia. Exato, eles vão ser ouvidos. Sim. A semana acaba amanhã, não é? É. Agora, ali está muito evidente, Beto, pelas imagens. Não dá. E não teve, assim, edição para mostrar. É muito evidente. Um susto como esse pode mudar, de fato, a pessoa, o seu jeito de ser? Pode, pode. Apareceram outras vítimas dele, outras pessoas que tivessem passado por ele? Porque, geralmente, quando uma pessoa faz isso, outras aparecem até como uma forma de confirmação da atitude. Ninguém apareceu. Não tenho conhecimento, não vi. Nem do cara de sapato, 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 Moço, eu vou te dar uma sugestão, muda esse nome, porque eu tenho vontade de rir, eu falo, eu tenho vontade de rir, porque eu vejo um sapato. É porque, agora que você falou, eu vi que ele tem um rosto quadrado aqui. É. Talvez, eu fiquei imaginando isso. Eu fiquei imaginando isso. Porque eu nunca vi um apelido assim. Agora, eu acho que dá para aprender. Quando a coisa é cultural, Beto, e a maioria deles é cultural, esse comportamento, esse machismo, que o cara acha que tem o direito e acabou. E, se a mulher está ali, ela está disponível. Não importa se ela quer ou não. Isso muda. Uma esparrela dessa aí pode realmente levar o cara a repensar e falar, porque tem gasto com advogado, tem gasto de exposição pública. Você cria problema na sua casa, que você tem lá uma família constituída, e me parece que já deu problema, não sei se vão voltar ou não, se separaram, mas deu, a moça já se manifestou, falou que está extremamente chateada. Amigos se afastam. Exato. Então, precisa. Mas é algo importante, porque a gente observa isso no dia a dia, Beto. Não é porque está dentro da casa. Entendeu? E lá realmente é o reflexo do que acontece aqui. E que os outros homens que assistem a este programa e que agem assim, parem. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Teve um outro aí, BBB, que eu não sei se foi, não é da Juliette, acho que foi o anterior, que tinha um rapaz lá, inclusive ele é coreano e tal. Nossa, ele ficou também numa festa, ali assediando o cara, casado, tudo, deu o que falar. ele tem um comportamento, fala determinadas coisas, muito ok, nossa, esse cara, que legal que ele é. Numa festa, ele vai lá e fica assediando as moças que estão lá descaradamente. Então, já não é a primeira vez que acontece isso. Agora, esse foi bem evidente. O confinamento também pode mudar pessoas, não? Pode. Mas você ser confinado durante três meses, onde você não transa, por exemplo, em princípio. Eu ficava pensando, você não transa, gente? Porque eu lembro que lá no Casa dos Artistas, eles fizeram um cafofo ali, muito engraçado. Aquilo já foi muito legal. Com um edredom, não sei o que lá. E aí, fizeram uma vez uma câmera dentro. Nossa, foi um bafafá. Porque você fica sem o sexo, sem a família, sem os amigos, sem você de alguma maneira. O confinamento pode mudar? Ou ele pode ter se tornado aquilo por conta do confinamento? É, e tem muitos, tipo, relacionamentos que acontecem lá na casa, mas quando saem, não viram, porque é lá. Exatamente, as pessoas saem tranquilos. Eu não conheço nenhum casal que se formou no Big Brother. Eu também não conheço o quê? Três edições? É, também acho que não. Que ficaram, que não existiram. O próprio alemão, que foi uma coisa muito forte. Aquela com a enfermeira lá, com aquela moça. Não, com a enfermeira era amiga, com a outra que depois foi até fazer programa de televisão também. Ela não é enfermeira, é ela, é uma loira bonita. Não, a enfermeira não era aquela que lavava a banheira com escova de dente? Ela não era a enfermeira? Não, eu acho que a enfermeira era a outra loirinha meio... que ficou com ele, mas depois eles se separaram. Depois se separaram. Eu não lembro o nome dela e ela foi fazer uns programas. A Grazi também. A Grazi, ela teve um amor com um menino DJ. Não, DJ, mas daí ela... Também separou. Mas daí ela casou com o Raymond, depois ela... Não é nada a tudo, depois agora está com outro gatão e ela sabe viver muito bem. E ela está cada vez mais linda. Linda e talentosa. Quero saber a água que ela toma. E talentosa, ela é ótima. Aquela mulher, ela ficou muito atriz, ela soube se desenvolver. Eu não conheço ela, mas parece que ela é super simpática. Amigos meus são amigos dela. Parece que ela é de verdade aquilo que a gente vê. Ela é linda e ela é feliz. Eu gosto dela. Também. E da Sabrina Sato também. Eu também gosto. Gosto muito da Sabrina Sato e ela veio do Big Brother. Gosto. Ela é ótima. Eu lembro dela. Ela ficava na ponta do pé, ela fazia a ponta dentro da piscina. Eu lembro dela, ela era mais cheinha. Ela era mais... E ela sempre foi aquilo. Sempre foi aquilo. Caipira, aquele jeito. Eu já conversei umas vezes, ela é muito simpática. Vamos, então, para a diferença entre isso que nós vimos no Big Brother é a... A dentista, Larissa. Não, é. Do Big Brother é... Do Big Brother e importunação. E importunação sexual. A dentista, que eu fiquei impressionado, uma dentista... Larissa Pressan. é milionária milionária, mas ela deve ser... Porque as imagens que saíram de uma mulher muito... cheia de si, cheia de dinheiro. Sou dentista da USP e tal. Sim, uma ótima formação, cursos de... Só que a mulher é descompensada totalmente. Isso é assédio. Ali é assédio. Assédio moral, que é a forma como ela grita, ela humilha os funcionários. Tem vídeos, gente. Acho que quase todo mundo deve ter visto. Ela grita, ela humilha. As pessoas... Tem gente que trabalha um dia e vai embora. Tem gente que fica alguns meses porque... E ela escolhe. Essas pessoas, elas são muito espertas. Narcisista, ao fim, um comportamento meio antissocial, porque ela não está nem aí com ninguém. E nem com medo de nada. Não, medo de nada. Porque uma pessoa assim, eu digo que ela pode ter tirado nota 10 em tudo. para entrar na USP. E deve ter tirado. Parabéns para ela. Mas a inteligência de vida é muito baixa. Muito baixa. Porque hoje em dia, com câmera, com celular, com gravando... Você acha que ninguém vai fazer isso? As pessoas... Além de tudo, ela não... Tem mais de 11 pessoas. Ela não é estratégica. Não, nada. Nada, porque ela é muito segura de si. Esse é o narcisismo. Então, é uma inteligência, a inteligência formal tal, muito boa, mas inteligência emocional zero. é essa personalidade antissocial. Porque você precisa de inteligência emocional. Não é só o teu QI. Mas tem o sadismo também. É. Sim, o sadismo em humilhar. Ela escolhe para humilhar. Ela tem uma personalidade bem interessante. Narcisista. O narcisista gosta de humilhar. Ela está em uma posição ali que ela se sente capaz para humilhar. Porque quem ela recebe ali? Pessoas que não têm nível superior. Quem recebe? Não, quem contrata. Quem ela contrata. Desculpa, não são os pacientes, são os funcionários. Ela contrata jovens. Em primeiro emprego. O primeiro emprego, que a pessoa nem sabe como são as relações. Essas relações de trabalho. Acho que isso é normal. É. Aí, sem uma instrução superior, tem ali o ensino fundamental. São jovens, eles podem estar indo fazer faculdade. É claro, podem ainda estar pensando no que vai fazer. Se tiver 50, eles podem fazer faculdade também. E aí o que ela faz? Ela se usa, ela usa desse critério para poder humilhar. São pessoas que já estão numa situação mais vulnerável. E ela tem atos do tipo pôr a mão dentro da calça e fazer os outros cheirar. Primeiro é assim, assédio moral, que é essa história da humilhação, de gritar, de falar que você tem que fazer determinadas coisas que não é o seu trabalho. Por exemplo, como aconteceu comigo. O delegado, quando ele ficava, o diretor, quando ele ficava lá, porque eu falava não, não, não é isso, ele me mandava lavar a viatura. O problema não é lavar a viatura, mas não é a minha função. Pintar as letras da viatura, ele fazia isso na frente de outras pessoas. Então, o que é isso? É assédio moral. Não, você vai porque eu sou o diretor. Não sou o diretor, gente? Todo mundo é. Mas isso porque você não fazia o que ele queria, que era o assédio sexual. Exato, que era o assédio sexual. Em geral, é isso. Mas essa parte da humilhação. Agora, ela vai para o assédio sexual. Então, ela passa a mão nos genitais dela e quer que as pessoas... dá para o outro cheirar, gente. Que moça rouba, gente? Que situação. Tira a roupa, expõe. E ela faz isso com as moças e com os rapazes. Então, você vê uma hipersexualidade aí, que ela não se segura nas calças, né? Ela está... Mostra, tira a blusa, mostra os peitos para o rapaz ou para a moça. Ela faz isso com todo mundo. Passa a mão. Ela faz uma brincadeira. Que é um gatunia. Vamos fazer uma brincadeira, um relax, quando não tinha nenhum paciente. Gozado. Olha como ela é controladora. Com os clientes, os pacientes, perfeito. A mulher é uma excelente profissional tal. Quando não estavam lá os pacientes, ela ia fazer a brincadeira. Entrava num quarto minúsculo, escuro, e as pessoas tinham que se tocar ali. Encontravam e procuravam. Uma ficava fora, punha a venda nos olhos, e quando entrava, apagava a luz. E ela ficava passando a mão em todo mundo. Exatamente. Para saber, vou procurar agora a fulana. E ficava passando a mão em todo mundo. Até ela encontrar você, fulana. E ela tem uma cena que descreve da moça que abaixou para pegar o negócio, ela pega a cabeça da menina e fica esfregando no genital dela. Bom, gente, uma pessoa que passa a mão no genital e fala para o outro cheirar... E ela tem uma coisa que é assim, ela é totalmente assédio moral, sexual, está tudo junto ali. Mas ela não tem o que... Eu venho do mundo corporativo, eu percebia isso. E eu fui durante muitos anos... Você saca já quem é que tem o perfil de assediador e ele busca o perfil daquele que ele vai conseguir controlar. Por isso que não é simples você virar e falar assim, a porta da saída está ali. Eu mesmo já falei isso. É bobagem isso que eu falei. Que a pessoa que está sendo assediada não sabe que tem uma porta da saída. Exato. Porque o assediador ele tem um tempo até o grito. É mais ou menos como as relações problemáticas nas relações comuns. De violência. É, de homem com mulher, por exemplo, ou de mulher com homem que bate também. Até eu te dar o soco na cara, tem um tempo. Tem um tempo. E você sacava que era assim, a pessoa contratava uma pessoa, até ela dar um grito, tem um tempo. Ela vai testando, manda um e-mail mais desaforado, manda não sei o que. Faz uma brincadeira idiota. Ele vai tentando, vai tentando, vai tentando. Agora, até chegar no que ele quer, na humilhação, ou no tapa na cara, sei lá. Não, tapa na cara não vai dar, mas pelo menos o sexo, não sei o que. No caso dessa dentista, eu percebi que ela perdeu, inclusive, o tempo. Tem gente que no primeiro dia de trabalho, ela já põe a mão na calça e faz cheira. Ela se tornou dona do mundo dela, então não precisa mais nem desse tempo para saber quem vai... Porque ela faz, dá certo, ela faz, a pessoa se intimida, continua trabalhando porque precisa do emprego. É o que a pessoa falou, eu tenho conta para pagar, e assim, pagando muito pouco. Ela tem uma série de coisas, nem registrar corretamente, ela... E ela prometia a CLT. É, prometia, então ela vai responder um monte de coisa aí. E ela fala, até trabalhista, ela fala, você tem ensino espelho, o que você tem? Você não tem nada. Vai ser camelô, vai ser vender coisa na rua. Vai fazer alguma coisa, você está pensando o quê? Ela gostava de mostrar o quanto ela da USP, ela é... Informada e preparada. E você não é nada. E outra, você não está bom? Você não quer escutar? Ela fala. Você não quer escutar xingo? Procura outro emprego, pode sair, eu contrato outro assim. E contrata, porque é uma mão de obra, mais barata, não é qualificada, e ali me parece que ela precisa de bastante funcionários, porque são várias pessoas, rapazes, moças, recepcionistas ali. Porque tanta gente, porque não constrói de dentista? Em geral, ela é a única dentista. Então, mas ali ela tem mais do que um funcionário, ela tem moças, tem 11, ela tem uma média de 11 funcionários sempre. 11 funcionários. Então, e... Não, descarada totalmente, totalmente falando, não, isso aqui já dá certo, ninguém vai fazer nada, esse pessoal está na minha mão, é a tal do narcisismo. Diferente dos dois moços do Big Brother, que não negaram. Não, veja bem, não foi isso, eles inclusive estão tentando dizer que eles vão melhorar. Que eles vão melhorar. Isso eu já acho positivo. Que melhorem, eu juro, desejo de fato que eles melhorem, que eles se tornem homens mais maduros, e que eles ajudem que outros homens não façam o que eles fizeram. esse tipo de coisa. Mesmo na... Vamos acreditar que ele não tinha a intenção real, que ele não sabia que aquilo era uma importunação. A partir de agora você já sabe. Então, cuidado que você pode ir preso. E ele... Você vê que ele não nega, ele não joga a culpa na mulher, mas também ela estava naquela roupa. Não tem esse discurso. Eles não fazem isso. No caso dela, ela nega o áudio que ela está gravada. Exato. Ela mesmo nega. É incrível, não é? O que faz uma pessoa negar a realidade? Cara de pau. Porque ela acha que negando vai estar tudo bem. Quem? Ah, ela é uma moça bonita. Sabe aquela história que, nossa, uma pessoa bonita não comete um crime desse? Tem isso ainda, Beto. Ela é formada pela USP, imagina. Não, é formada também. E tem cursos de especialização. Essa mulher é... Ela é uma excelente profissional. Para os pacientes, ela é excelente. Ninguém tem nada que falar dessa parte profissional. Agora, lá ela virava no girar, no corpo dos funcionários. Ela queria fazer tudo. e está tão segura e tão... Tem até uma coisa meio de borderline. Sabe? Eu estava até olhando, eu não vi, não tem tanto material. Ela está falando, olha o meu cafezinho que você toma, super instagramável. e aí corta para o áudio. Cadê meu café? Cadê meu café? Você é idiota? Sou idiota. Você não... Eu falei que tem que estar às oito horas. E a outra que enfiou uma tomada errada, que ela grita... Queimou? Ela começa a quebrar. A gente escuta ela quebrar as coisas na reunião. Porque a outra colocou um negócio que era 110 no 220. Tem lá um negócio. Tudo bem, vai que isso é terrível. Porque tem uma etiqueta enorme mostrando que é 220. mas aí ela começa a quebrar, ela perde o controle. Mas você não está, inclusive, contratando estagiários. Você tem que ensinar. Então, você tem que ensinar. Se você está com uma mão de obra que não é especializada e ainda primeiro emprego, a pessoa não sabe nem como se comportar, o que tem que fazer, o que pode, não pode, nervoso, pôr essa mulher em cima, porque ela é uma ditadora. Nesse caso, assédio. Essa é a diferença básica. É assédio. Porque é trabalho. Tranquilo. Assédio moral e assédio sexual. Isso é uma lei... Você viu? Quando aconteceu comigo, foi em 1997. 97, 98. Não existia essa figura ainda. Então, ficou como uma importunação, mas foi no ambiente de trabalho. E o indivíduo utilizava o cargo que ele tinha, que era hierarquicamente superior ao meu, para me subjugar. Não tinha essa figura. Mas, logo depois, acredito que foi logo no início dos anos 2000, já criaram a figura do assédio sexual e imoral para caracterizar esse tipo de importunação que tem dentro do ambiente de trabalho, principalmente por essa característica da posição hierárquica. Em geral, é o indivíduo que tem um cargo superior ao da vítima. Ele usa isso. Você chegou a lavar a viatura, como o seu chefe mandou? Não. Ah, então está. Não. Ele falava, eu saía, e era interessante que todos os outros meus colegas peritos, todo mundo ficava muito quieto. É interessante isso. Ninguém saiu lá e falou assim, mas o senhor está falando o que é isso? Não. Mas tinha um motorista, um agente policial, que era um motorista, ele falava assim, não, 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 não se preocupe, não, eu vou lavar a viatura. Ele falava, mas eu não ia fazer isso mesmo. Eu queria ver se ele ia. Ele falava, eu saía, eu deslagava ele falando sozinho. Porque eu imagino o que leva uma pessoa a fazer algo que ela não quer. É como se são as relações de... Olha só, você se vê sozinha, porque ninguém, nem mulher, nem homem, gente que conhece você há 10 anos, 15 anos, não está nem aí. Começou com esse tipo de coisa, todo mundo se afasta, você fica sozinha, e aí você pensa, caramba, eu vou ter que sair desse emprego, vou ter que pedir exoneração. E você batalhou tanto, você estudou, no meu caso, você estuda... E ele é que tinha que ser expulso. É, você estudou, você fez, criança pequena no colo, aquele sacrifício todo, você consegue, você faz um bom trabalho, e aí, por um indivíduo desse, você é levada... Eu cogitei isso, eu falei, vou pedir exoneração, não vou ter condição de ficar aqui. Entendeu? E se você denuncia, como foi o meu caso, naquela época, eu não sei como está agora, você ainda sofre retaliação. Porque o indivíduo era o diretor superior, aí você vai parar na corregedoria, e é um trabalho danado, você explicar o óbvio, e questionamento, e pessoas que aparecem para falar, ah, mas do jeito que ela venha vestida, ah, mas não sei o que lá, e ficam querendo descobrir coisas da tua vida. Quer dizer, você arruma um problemão, aí, ou você vai até o fim, você paga para ver e fala, eu vou, o que eu fiz? Eu vou até o fim, eu quero ver o que vai dar isso. O máximo que vai acontecer é eu ser mandado embora, ou eu vou pedir para sair, mas eu quero ver até onde vou. Mas isso impactou até na minha vida particular. Ninguém parava em casa, nenhum ajudante, para ficar em casa, porque recebia ameaças o tempo todo, meu filho, eu tive que tirar meu filho da escola, colocar em outra escola, porque, ah, seu filho atravessa a rua lá, qualquer dia ele pode ser atropelado desse nível. Entendeu? Então, a coisa é séria. E não é todo mundo que tem estrutura para isso. Nem eu sabia que eu tinha estrutura para isso. É que eu fui e falei, não, eu vou, não é possível, isso não é justo, tem que existir algo correto. E depois eu falei, bom, o máximo que vai acontecer, perdeu o emprego. Então, eu vou até o fim. Mas não é todo mundo que tem essa estrutura, estrutura psicológica, estrutura de personalidade, para aguentar. E muitas pessoas cedem. Então, eu não recrimino, eu não julgo quem acaba, sabe, tentando levar de uma outra maneira, porque é uma situação, é vexatório. Você é apontado, todo mundo te aponta, todo mundo fala de você, ficam inventando histórias. Chegaram até a falar que eu era garota de programa em Itapcirica. Aí eu fiquei, mas eu falei, gente, em Itapcirica? Não podia ser em São Paulo. Gente, eu gosto de Itapcirica, está nada a ver. Mas eu falei, caramba, eu falei, mesmo que eu fosse. Eu não tenho aqui. Foi o que eu comentei, uma pessoa veio muito próxima de mim, falou assim, Rosângela, ele saiu em uma reunião que você agora... Eu falei, querida, e se eu fosse? Quer dizer que eu tenho que chegar e ceder para o indivíduo? Então, eu entendo. Eu entendo as pessoas, porque não é fácil. Você é apontado, você é apontado pelos seus amigos, você é apontado pelos seus colegas de trabalho. É, porque uma relação de assédio, a importunação é uma outra história. Mas uma relação de assédio moral, e sexual. Porque a importunação pode ser um cara te encostando no ônibus que você não vai mais ver. Ou pode ser um tarado que te pega na rua. Você não tem relação. Às vezes até tem. Diária. Você não tem diária. O assédio é você voltar todo dia para aquela relação abusiva. Exato. O indivíduo fala assim, vem aqui, Rosângela. Eu tinha que ir lá. Eu não tinha que ir lá, mas ele fala, vem aqui. É igualzinho as relações abusivas. Exatamente. Você não tem a porta de saída tão escancarada. Você tem que achar, e você tem que... E no mundo corporativo da vida, que seja do trabalho, de um modo geral, tem uma coisa séria. É dinheiro para pagar contas. É claro. Você se esmera. Passar em um concurso público não é fácil. Passar em concurso público para perito é mais complicado ainda. É demorado. É 150 pessoas por vaga. Você tem que estudar. Você tem que se virar. Você consegue. Você está fazendo um trabalho bom, porque eu sei que eu fazia, faço, muita dedicação. Então, eu vi um indivíduo que cai ali, que não era nem dali. O cara caiu de paraquedas lá para ser diretor, porque acho que teve algum problema, porque era assim antes. O pessoal tinha algum problema. Você vai de castigo para o IC, ser diretor do instituto. Era meio assim. E, sabe, de repente, cisma na hora que eu vi o indivíduo, Beto. Eu falei, esse cara vai me dar problema. Na hora, eu não sabia nem que ele ia ser lá o diretor. Eu olhei por uma coisa que ele falou que eu estava lá, chegando para trabalhar. Eu olhei e falei, eu vou ter problema com esse indivíduo. Mas foi dito e feito. E isso eu segurei um ano naquela coisa de, eu não estou entendendo, você se faz de burra, você leva na brincadeira, porque eu falei, eu vou ter que tomar uma atitude e a maior prejudicada que você seria, por incrível que pareça, que é a vítima. Então, isso acontece, não é no funcionalismo público, é em todo lugar. Você imagina uma pessoa lá, qualquer outra funcionária de uma grande empresa, uma multinacional, sei lá o quê. É a mesma situação. Hoje, você tem nas empresas o compliance, que ajuda muito mais fácil, apesar de que eu entendo e eu falo muitas vezes, eu falo, gente, o compliance também tem que investigar, porque você tem pessoas maldosas querendo se vingar. E aí, podem inventar histórias. Tem. Tem mulher também que faz isso. Tem dos dois lados. Olha lá a mulher lá que prendeu a mãe no Rio de Janeiro, que a gente fez, está aqui no canal, que ela prendeu a mãe lá no manicômio dela, lá no hospício qualquer. No hospital psiquiátrico. E no hospital psiquiátrico. E ela tem dois boletins de ocorrência contra dois ex-namorados, que ela era vítima de abuso deles e ela nunca foi. Nunca foi. Não, gente, tem os dois lados. É tanto que a polícia tem que investigar. Aquela história lá do Neymar com aquela moça, tem que investigar, porque você também, não é o fato de você ser mulher, gay, preto, falei, está falado. Não é assim. Não é assim. As coisas têm que ser investigadas, porque existe... Ninguém está acima do bem e do mal. Por isso que precisa... Exatamente. Ninguém está acima do bem e do mal. Você precisa ser investigado. O sofrimento... Assim, não existe monopólio de sofrimento, gente. Eu vi isso em um filme excelente... Boa frase. Que fala, não existe monopólio de sofrimento. Está claro que a gente tem que considerar, porque pessoas que foram escravizadas, isso é o fim, é um absurdo. Mas não existe monopólio. E outro, tem que ser investigado. Não é porque é mulher que é uma vítima constante, que todas são. Tem mulher que usa realmente o fato de ser mulher para conseguir as coisas dentro de uma empresa. O que é muito triste é que quando você tem as pessoas que se utilizam dessa possibilidade, como teve alguém aí que pegou e tinha a câmera de segurança, ela se cortando, se batendo, indo... Só que tinha a câmera de segurança, ela vai e faz um boletim de ocorrência contra o marido, e a polícia pega e o marido mostra que não fez nada, quem fez foi ela. Ela desestimula pessoas que estão passando por esse tipo de problema. E a exceção, às vezes, não confirma a regra. A exceção passa a ser a regra. Então, tem muita gente que fala mas será que foi mesmo, hein? Você não viu aquela lá? Por isso que tem que ser investigado, mas investigado da maneira gelada. Como você uma vez me falou, quando eu faço um laudo, eu não faço laudo para inocentar, ocupar. Eu faço laudo para contar a história. Então, assim, precisa ter... As pessoas precisam investigar da maneira gelada, sem achar que a mulher já está falando a mentira e nem achar que já está falando a verdade. Precisa investigar de maneira correta. Você já tem mais alguma coisa desses dois casos? Eu acho que não. Eu acho que deu para caracterizar bem o que é assédio, o que é importunação. Porque muita gente começou a perguntar, inclusive, lá nas minhas redes sociais, porque a gente precisa pontuar o que é isso, para a gente separar. É um bom e especial. É. Minha amiga, é um prazer sempre estar com você. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E vai ser mesmo, porque daqui a pouco a gente entra em live. Se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, vamos escrever aí. Chega de assédio. Chega de importunação. Chega. Gente, fecha essas calças. É bom quando os dois querem. Exato. Não tem coisa melhor. Não é? Se não, não rola. Os dois querem. E você que chegou... Então, por favor, não deixe de escrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Seja membro. Se puder, se não puder, está tudo certo. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até daqui a pouco. Ah, e tem um making-off aí. Dá uma olhada. O pessoal que fica acompanhando a gente, o Alain, a Jéssica. No outro, a gente coloca outros beijos. É, nesse eu nunca... Tem gente de uma menina de Israel que entrou em contato comigo. Adoro. É, e falando... Ah, fala para o Beto também, manda beijos depois. A gente manda agora no ao vivo. É. Ok? Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Você sabe que o canal, aproveitando rapidamente esse começo, muitas das entrevistas que eu faço, quem me traz são as pessoas. É, exato. Tem a Consuelo lá no Maranhão, tem o pessoal... Agora esqueci a Gonzaga, a Regina Gonzaga, que conseguiu o Valfran do Piosco, que não quer falar com mais ninguém. e ela convenceu ele a me dar entrevista. Então, muitas das entrevistas aqui vêm das pessoas do canal. Exato. O Alan veio... Toda hora chega a coisa dele para mim. e eu estou também com várias sugestões, Beto, que eu trouxe para você. Que o pessoal entre em contato, comenta, passa umas informações. Tem gente que se coloca à disposição. Olha, se precisar, eu posso passar as informações. A pauta vem de todo... Eu queria ter vontade de fazer três vídeos por dia, porque o que vem de pauta... Exato. Aí, até uma menina fala, não sei como o Beto, que trabalha contra o crime, não sabe desse caso. Meu amor, eu não sei de todos os casos. Isso faz parte da vida. Não tem essa arrogância de achar que eu sei. A pauta vem, mas o que eu acho impressionante é que eles vêm com a produção. Olha, está aqui o telefone, eu já falei com ele, ele vai dar entrevista. Aí eu falo, tá bom, vou entrar em contato. Passa um dia, super produtor. Olha, você ainda não ligou para ele, que está esperando. Acho isso fantástico. É, o pessoal cobre. E tem mesmo, viu, gente? Especialmente comigo, porque eu recebo muita mensagem no direct. Se você perceber que eu não te respondi em uma semana, volta novamente, manda mensagem, pede, porque às vezes... Fala para mim aqui. Desculpa, está aqui. Está aqui. Então, por favor, gente, vocês que entram em contato comigo pelo direct, eu estou recebendo muita mensagem. Eu chego a receber mil mensagens. Então, acaba perdendo. Eu te entendo. Parece que o Instagram, ele esconde umas mensagens, porque depois aparece de novo. Tem umas solicitações, eu vou te mostrar, porque você tem três solicitações. Você tem a pessoa que você já respondeu. Sim, a geral. Só que se você botou no geral, ele fica em outra caixa. Se você não colocar no principal, você não vê mais. É. E você tem as solicitações. E dentro das solicitações, eu estou dando um... Sim. Um tutorial. Tem as solicitações ocultas. Ocultas, exato. Que é uma doideira. O Instagram entende que é oculta. Que é uma doideira. Não sei o que acontece. Eu estou realmente em falta muito. Daí, no Twitter, eu comecei a responder mais, porque o Twitter tinha menos, agora também tem um monte, porque viu que eu respondo mais rápido ali. Exato. E eu estou em falta já com o Twitter, então eu estou em falta com todo mundo. Então, por favor, não é assim... É que são muitas. E, às vezes, eu leio a mensagem e falo. Eu até destaco, mas ela acaba se perdendo, desaparece. Eu não sei o que acontece. Eu estou em falta porque eu estou editando, gravando, produzindo, fazendo thumb. Porque as pessoas não entendem. Mas, olha, gente, eu gravo, edito, exporto, subo, faço a thumb, faço o SEO, faço a divulgação. Então, tem um trabalho inteiro. É um 360. Graças a Deus, tem o meu anjo aqui que me permitiu vir para este estúdio e fazer as lives que facilitaram muito. Mas, todo o resto, e mesmo quando eu gravo este nosso especial, quem vai editar sou eu lá. Daqui a pouco para eu entrar. Mas eu fui pesquisar para ver. E vi que isso... Espera aí que estou com o telefone aqui. Não é o dele. Gente, é o meu que está ali. Desculpa. Desculpa, Beto. Eu despedi. Eu pus aqui para carregar. Ah, mas isso teria sido maravilhoso no ao vivo. E, coitado, todo mundo olhou para o Moraes. Isso eu vou ter que deixar no... Será que vai ficar no especial? Vai ficar... Eu vou deixar lá de making of. Vamos ter making of aqui. É óbvio. Eu não errei no começo, mas teve o telefone tocando. Eu sim. E a gente olhando... Você olhou para o Moraes. O melhor é a Rosângela ali. Não, no Moraes. Moraes. O que você tem? Você olhando assim, Moraes. E o coitado tira o celular e fala... Não, não é o meu. E aí ficamos os três aqui olhando assim. Que aqui no estúdio fica... O Moraes está ali. E ficamos nós dois. E todo mundo olhando. Qual é o celular? Mas aí a gente estava falando para ter meu corte aqui. Aí você estava falando que ele... Então...